Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom Vagabres, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o novo modo por tempo limitado da Marvel, que foi lançado hoje no jogo. Olhem só, o nome do modo é Knockout da Marvel, e ele chegou agora na playlist duplas e também na playlist trios. E a descrição do modo diz o seguinte, Então se você curte bastante modos bem diferenciados, esse modo da Marvel com certeza é muito diferente, tá ligado? E como eu disse, ele está no momento disponível aí no modo duplas e também no modo trios, então aproveite pra jogar esse modo enquanto está disponível no momento aí no Fortnite. E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o pacote Reflexões Sombrias, que voltou hoje na loja. Eu já tinha falado sobre isso ontem no canal, que o pacote já tinha voltado pra algumas pessoas, mas hoje voltou pra todo mundo aí em todas as plataformas. Então vale lembrar que esse pacote, né, tem três skins, na versão Sombria, três mochilas, e custa R$50,00. Então se você gosta bastante desse pacote, né, aproveite pra comprar na conta agora no momento, né, quem sabe depois de um tempo o pacote sai da loja e demora um bom tempo, né, pra voltar de novo. E aproveitando aqui o assunto da loja, uma parada muito interessante, é que aparentemente, super em breve, a Epic Games vai mudar todo o design da loja de itens do jogo, tá? Na verdade, algumas pessoas já perceberam que hoje o design da loja mudou, porque ainda está na fase de testes. Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria lá no site deles. Teste de design da loja de itens do Fortnite. A partir de hoje, vamos testar um novo visual para a loja de itens. Durante esse teste, alguns jogadores podem ver um novo design para a loja de itens. Os itens e preços da loja de itens serão exatamente os mesmos para todos os jogadores, independentemente do design que você vê. Só o que muda é o visual. Então tá aí na tela pra vocês darem uma olhada o novo design da loja do Fortnite, né, que algumas pessoas já estão vendo aí, né, que estão sendo testados, vou dizer assim. Atualmente, o teste só está sendo executado no PC, Playstation e Xbox. O teste pode ser expandido para outras plataformas no futuro. Durante esse teste, desabilitamos a opção de ir direto para a loja de itens ou vestiário no final da partilha. Por isso, se você percebeu que o design da sua loja mudou e de seus amigos ainda não mudou, não fique preocupado, não é nenhum tipo de bug, tá, como acabei de falar. É apenas um teste, né, que a Epic Games está fazendo em algumas contas para ver esse novo design da loja do jogo. E eu acho que no futuro todas as contas já vão enxergar esse novo design, né, como dá para ver na tela. Então, se você já está enxergando esse novo design aí dentro da sua conta, deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não, ou se você prefere o design atual, tá ligado? Enfim, eu quero saber as opiniões aí de vocês. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre 20 itens gratuitos que, pelo jeito, vão ser lançados muito em breve aí no Fortnite Battle Royale. Que, no caso, são esses 20 emoticons que eu estou mostrando para vocês na tela. Porque, como eu já falei no canal mais cedo, e todo mundo já deve saber disso, que foi encontrado nos arquivos 10 skins de heróis que vão ser lançadas na loja. Todas elas, da raridade lendária, não seja cada uma, vai custar 2 mil V-Bucks, 5 skins femininas e 5 masculinas. E essas skins vão ser totalmente customizáveis. Então, quando você comprar algum personagem, né, alguma skin dessas na loja, você vai poder escolher o cabelo da skin, a cor do traje, colocar máscara, coisas do tipo, né, que tem, no caso, aí num traje de herói. Só que, olhem só, um detalhe muito interessante é que esses heróis têm relação com emoticons, tá ligado? Dá para ver que a mochila dos heróis, que é essa capa aí, vai mostrar o emoticon que você selecionar no seu inventário. E olhem só, por conta disso, de acordo com vazamentos, quando essas skins de heróis forem lançadas na loja, a Epic Games vai dar de graça para todo mundo esses 20 emoticons aí da tela. De acordo com o Leaker Firemonkey, quando as skins de heróis forem lançadas, vai aparecer a seguinte mensagem na aba de notícias do jogo. Crie seu próprio super-herói com o conjunto Boundless, acho que é assim que se fala, agora é disponível na loja de itens. Personalize mais de uma dúzia de componentes e use os emoticons do seu inventário. Aqui estão alguns emoticons extras para começar. Então, quando as skins forem lançadas, todo mundo vai receber na conta, aparentemente, esses 20 emoticons aí da tela, em comemoração ao lançamento dessas skins personalizadas de heróis, tá ligado? Então, fique esperto, as skins podem ser lançadas a qualquer momento. E quando você entrar no jogo, né, pelo jeito, você vai receber na sua conta esses 20 itens gratuitos. Claro, né, como são emoticons, a galera não dá tanto valor assim, né? Mesmo assim, são itens gratuitos, por isso, um assunto bem importante que eu tinha que comentar com vocês também, ok? Mas, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. É apenas um vazamento. Se tiver outra informação a respeito desses possíveis itens gratuitos, eu atualizo vocês aqui no canal. E, galera, para quem não percebeu, hoje teve uma pequena mudança no mapa que eu acho bem legal mostrar para vocês do Capanga Sombra e o Capanga Espectro. O Capanga Sombra, né, estava ficando lá em cima na autoridade e o Capanga Espectro estava em via do varejo. Mas agora, como dá para ver no vídeo de fundo, eles estão ali no centro do mapa, né, dentro ali perto do posto de gasolina, e eles estão, digamos que, dançando ao mesmo tempo, né? Amigos, tá ligado? Viraram amigos. Eles estão fazendo, aparentemente, uma competição de dança. Um fica dançando, o outro aplaude, ou fica vaiando, tá ligado? Enfim, achei um detalhe muito bacana aí feito pela Epic Games. Eles estão fazendo uma competição de dança ali e vale deixar o aviso, novamente, bem claro aqui no canal. Não vamos, né, machucar os Capangas, coitados dos dois estão de férias, lhe curtindo bem de boas. Vamos deixar eles bem tranquilos, né? E, rapaziada, todo mundo percebeu que hoje teve uma grande mudança no mapa. foi colocado lá perto de Chaminé Chamoscantes um círculo gigantesco, né, que é o novo local aí das Indústrias Stark. E nesse local você encontra, além das Indústrias, muita vegetação, né, e tudo mais. E você também pode encontrar Capangas e o próprio chefe, né, que é o Homem de Ferro. E, tipo assim, quando você elimina o Homem de Ferro, né, como eu já falei aqui no canal mais cedo, você consegue dois poderes míticos, que são aqueles poderes, né, que tem no traje dele. O poder, né, que solta aquele raio, vou dizer assim, no centro aí do equipamento, e também o poder aí das mãos do Homem de Ferro, tá ligado? Só que, tipo assim, o poder aí das mãos dele, além de você causar dano nos oponentes, você consegue voar também, o que é uma habilidade muito insana, com certeza. Mas o pessoal já descobriu uma técnica muito bacana pra você utilizar esse poder de voar, né, com as mãos do Homem de Ferro, mais a plataforma de abartecimento, e você consegue um efeito muito insano, e você se move muito rápido mesmo, aí pelo mapa do jogo. Enfim, olhem só esse vídeo aí, você vai entender o que eu estou falando. Como deu pra ver, é uma técnica muito interessante, você consegue se mover muito rápido pelo mapa, já tem o pessoal reclamando, né, que os poderes do Homem de Ferro são muito apelões e tudo mais. Até o momento, claro, o Epic Games não modificou esses poderes, eles não foram nerfados, tá ligado? Então, no momento, você pode fazer essa técnica na sua partida, se você quiser, utilizando a plataforma de amortecimento, mais esse poder do Homem de Ferro, pra conseguir voar, né, muito rápido e se mover super rápido mesmo, aí pelo mapa do jogo. Enfim, achei um vídeo bem interessante pra mostrar aqui para vocês também, né, quem sabe utilizar essa técnica aí nas partidas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente conseguiu enxergar aí o novo design da loja de itens, se você gostou ou não, ou se você prefere, né, o design atual. E também pra você ficar ligado, né, que em breve, pelo jeito, vai ser lançado 20 emoticons gratuito aí pra todo mundo por conta do lançamento das skins de heróis. Como eu disse, né, por enquanto nada 100% confirmado, mesmo assim é um detalhe bem importante. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, E eu fui!